E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelotec. E galera, pra quem me conhece aqui, quem acompanha o canal uns tempos atrás, sabe que eu sempre trago aqui dicas de... Pra ser youtuber, né? Como você melhorar os seus vídeos, questão de microfone, de iluminação, edição... Tudo isso eu vou deixar aqui alguns vídeos aqui na descrição e no final do vídeo também, naqueles cards, vão aparecer algumas dicas sobre isso. Mas hoje, galera, é a respeito, assim, porque tem muita gente que tem dificuldade de gravar, de falar de frente pra câmera, né? E como melhorar isso? No meu caso, eu acho que eu não tenho tanta dificuldade assim. Mas eu já tentei fazer uso do que eu vou falar agora, que é o tal do teleprompter. Mas aí você me pergunta, o que é teleprompter? O que ele tá falando? Bem, teleprompter, galera, é um aparelho ou algo assim que vai na frente da câmera ou do celular, onde vai ficar passando um texto ali e você vai lendo aquele texto pra facilitar pra quem tem problema de decorar texto ou de falar determinado assunto. Ou até mesmo pra você colocar tópicos do vídeo que você vai fazer. Mas como resolver isso? Ó só, aqui dentro eu tenho todo o material que você vai precisar pra fazer um teleprompter caseiro, incluindo a caixa. Você pode ver uma caixa simples. Peguei ali no mercadinho, tá aqui a caixa. Então o que eu vou usar? Você pode pegar uma caixa grande dessa pra você fazer, ou você pode arrumar uma caixa pequena, que nem essa aqui. A gente vai usar a caixa, caso você não tenha uma pequena, você vai usar a caixa. Então eu vou fazer com a caixa grande, mas poderia fazer direto já com a pequena. Peraí lá. Então eu vou deixar a pequena pra cá. Então vamos precisar de uma régua, vamos precisar de uma tesourinha, um porta-retrato. Esse aqui é o mais caro que você vai precisar, o porta-retrato. Porta-retrato, esse aqui eu paguei, ó. Chega aqui pra mostrar aqui, ó. Paguei R$13,00 neste porta-retrato. Não sei se vai dar de ver. R$13,00. É um porta-retrato 10x15. É o suficiente pra você fazer aí o seu teleprompter caseiro, se você usa celular. Então tá aqui o porta-retrato. É um estilete, pra gente poder cortar a caixa, né, pra fazer a marcação. E eu vou fazer com a fita. Essa fita aqui, se eu não me engano, acho que foi também na parte de R$1,50, R$1,30, que eu paguei também nessa fita. Então tudo foi muito barato, galera. Então esse aqui é o material, incluindo a caixa de papelão, que a gente vai usar também. Deixa a caixa aqui por enquanto. Aqui o material. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o material que a gente vai usar. E é claro, a caixa também, né? A caixa tá aqui. Então primeiramente, vamos desmontar aqui. O que a gente vai utilizar daqui desse porta-retrato? A gente vai utilizar somente isso aqui, ó. O vidro que vem no porta-retrato. Isso aqui é um vidro 10x15. É bom. Dizem que não é muito bom esse tipo de vidro. Cuidado, pessoal. Isso aqui corta. Atenção. Se você for criança, peça ajuda pra um adulto pra você fazer isso, beleza? Então vamos abrir a caixa aqui. Com cuidado pra não estragar a caixa. Desse jeito aqui, ó. Pronto aqui, ó. A mesa aqui é pequena, não dá de ver tudo aqui. Mas é essa aqui, ó. A caixa, tá? Então como nós vamos montar uma outra caixa com essa caixa, a caixa vai montar outra caixa. Eu acredito que aqui vai dar. Então preciso cortar bem aqui, ó. Cadê o estilete? Cuidado também, se você for criança, na hora que você for utilizar o estilete. Muito cuidado. Vamos cortar aqui e... Pronto. Aqui. E outra coisa, galera. Procurem fazer isso numa superfície que não vá danificar. Eu tô usando aqui minha mesa, mas eu tô vendo que vou cagar ela toda aqui. Tá? Mas vamos lá. Agora é um bem da ciência. Da ciência. Vamos lá. Aqui. Vamos medir o vidro. Vou pegar aqui, ó. Vamos medir aqui, ó. Aqui é onde eu vou dobrar. Vou deixar um pedaço sobrando aqui. Vou marcar aqui assim. E marcar aqui. Onde eu vou dobrar a primeira dobra, que ele vai ficar aqui. Depois vem a outra dobra pra cá. Aqui. Então agora eu vou deitar o vidro assim. E vou marcar aqui. E depois vem a outra parte aqui em pé. Da lateral dele. Assim. E vou marcar aqui também. Aqui. Pronto. E por último vem a parte de cima. Que vai ser outro pedaço grande. Aqui. Aqui. E vou dar um espaço aqui pra eu fazer a emenda. Mais ou menos aqui. Então ele vai ficar com essas quatro marcações. A primeira marcação aqui da lateral. Deixa um pedaço sobrando aqui. Que é pra gente poder dobrar em cima. Pra fechar. Aí eu viro aqui o vidro assim. Faço a outra marcação aqui. Viro aqui. Faço a outra aqui. E fecho com a outra aqui. Certo? Então vamos cortar aqui esse pedaço aqui fora. Essa orelha aqui da caixa não vai precisar dela. Pronto. Vai ficar até mais fácil na hora de dobrar. E esse aqui também não vai precisar. Ok. Feito isso. Tô tentando fazer o mais rápido possível. Com o estilete galera. Você vai fazer um corte raso. Você não vai fazer fundo. Pra ele cortar tudo não. Tá? É um cortezinho raso. Você vai passando devagarzinho o estilete. Não é pra ele atravessar. É só pra ele marcar aqui. Na hora de dobrar. Vai ficar mais fácil. Entendeu? Na hora de dobrar. Fica mais fácil. Então aqui de novo. Vai fazer um corte raso. Não ultrapasse o papelão. Tá? A caixa. Isso só vai passar. Só pra ficar mais fácil de dobrar. Pronto. Aqui também. Onde você marcou. Você vai fazer esse mini corte aqui. Esse cortezinho meio fraco. Beleza. Aqui. E agora aqui também. Um cortezinho fraco. Pronto. Aqui também. Eita que eu cortei torto ali. Cuidado pra não cortar torto. Porque senão depois não vai dar certo. Feito isso. Agora vamos dobrar ela. A gente vai precisar dobrar aqui. Vamos dobrar pra dentro aqui. Vamos dobrar pra cá. Pra dentro assim. Viu? Ele dobra bem mais fácil quando ele já tá com aquela corte. Ó. Com o cortezinho. Como ele dobra facinho. Ó. Aqui tem um outro aqui. Aqui onde eu cortei. Aqui eu fiz o corte. Dobrei pra fora. Ó. Pode ver que dobrou bem facinho agora. E aqui eu vou fazer o fechamento. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui. Viu? Ó. Vai ficar desse jeito. Beleza. Vamos tirar esse pedaço que a gente não vai precisar aqui. Lembra que a gente fez dois cortes aqui que não vai precisar? Vamos tirar ele também. A gente não vai precisar dele. Porque na outra ponta ali já tem um pedaço daquele jeito. Então corta aqui. Pronto. Porque aqui já tem esse pedaço. Então não vai precisar daquele lá. Ok. Feito isso. A gente vai ter aqui um quadrado. Um retângulo. Nessa forma. Aqui. Tá ok? Agora vamos... Vamos colar ele aqui. Aqui. Vai colar ele aqui. Claro que você vai fazer do seu jeito mais bonitinho, né? Eu tô tentando fazer o jeito mais rápido. Pro vídeo não ficar longo. Então tá aqui. Pra reforçar eu vou passar mais fita. Você faz do seu jeito aí. Do seu jeito melhor que você achar, né? Você faz com calma. Isso aqui é só uma ideia, galera. Pra você melhorar os seus vídeos aí. Fazer ele com mais qualidade. Pra você não ficar gaguejando na hora que você for gravar. Entendeu? Pra você colocar os tópicos e não ter que ficar parando o vídeo. E com isso você... Seu vídeo vai ficando mais... Mais profissional. Mais produtivo. É mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Tá aqui a caixa. Ela vai ter que ficar mais ou menos assim, tá? Então agora a gente vai colocar o vidro aqui dentro. Pra que que é esse vidro? Ó. O vidro vai ficar aqui. Você pode colocar ele por aqui pela frente. Cuidado, pessoal. Na hora de manusear o vidro. Porque ele pode quebrar. Ele corta. Assim. Parte maior pra baixo. Ó. Ele vai encaixar lá dentro em diagonal, assim. Aqui. Ele tem que ficar assim, ó. Aí eu tenho que erguer aqui dentro ele. Ó. Ele tem que ficar aqui assim, ó. E tem que ter um ângulo aqui em diagonal aqui dentro. Acho que deu certo. Ele tem que ficar mais ou menos assim. Tá vendo como é que ele tá lá dentro, ó? Ó. Ele tá em diagonal. Certo? Dessa forma, o que que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui um outro celular. E aí, já tá praticamente pronto ele. Você vai utilizar um outro aparelho. Você vai pegar um outro aparelho. Prova um pra filmar. Por exemplo, eu tenho o meu aqui que tá filmando. E tem esse outro aqui. No outro aparelho, você vai baixar um aplicativo que vai estar o link aqui na descrição, tá? Que é pra você inverter o texto, tá? O nome do aplicativo, você vai vir aqui na Google Play. Chega aqui pra gente digitar aqui, mostrar aqui pras pessoas aqui. É o... E digita aqui, você vai digitar é teleprompter. Teleprompter. Ali, ó. Você vai digitar teleprompter, tá? É esse primeiro aqui, ó. Desse íconezinho aqui, ó. Você vai baixar ele. Instalar. Ele é bem pequenininho. Isso aqui você vai fazer no outro aparelho, tá? Mas supor que você peça aí o aparelho emprestado da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, de alguém que provavelmente você tem mais de um aparelho em casa. E ele pede emprestado aí por alguns minutos até você gravar o seu vídeo, certo? Aí você abre ele. Vou criar aqui um novo documento. Aqui seria pra importar, mas eu não tenho nenhum importado aqui, então eu vou clicar em novo. Aí eu coloco aqui o título, né? Ó. Teste de... Tele... Tá. Você coloca ali o que você quiser no nome do texto. E aqui você começa a digitar. Olá, pessoal. Tudo bem? Você vai fazer o seu texto. Aqui, pronto. É esse aqui, ó. Aí save and start. Ó, como ele ficou. Ele ficou já ao contrário. Volto. Você vai ativar a rotação do seu aparelho. Tem que estar ativado, rotacionar. Vou aqui em settings. E aqui eu vou fazer aqui, ó. Fonte size. Vou colocar uma fonte bem grande aqui, ó. 80. Tá? É... Aí vem aqui, ó. Auto start. Não. Você desmarca o auto start. Screw speed. Você baixa aqui, ó. Mexa bem lento aqui. Ou de acordo com a sua... Ó, prévio. Ó como é que vai rolar, ó. Tá vendo o texto rolando? Ao contrário. O texto fica mesmo, tá? Voltei. Ok. Pronto. Voltei. Agora eu vou... Deitar o celular, né? Ele tem que ficar assim, ó. Save and start. Pronto, ó. Tá ao contrário o texto. Agora, pega aqui dentro. Eu vou colocar o celular deitado aqui dentro. Tá? Ah, ficou de cabeça pra baixo. Calma aí que eu tenho que acertar aqui pra ele ficar do jeito correto ali dentro, ó. Olha lá como que vai ficar, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aí, ó. Pega aí. Deixa eu... Aí é importante também que você aumente aqui o tempo de duração da... Da tela aqui do seu celular, tá? Do tempo que ele vai apagar. Pronto. Coloquei aqui dentro. E é claro que aqui aí você vai regular de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, ó. É exatamente aquele que ficou ao contrário. É assim. Aí. Agora, o que que vai acontecer? Deixa eu tentar achar um jeito de fazer, mostrar aqui pra vocês. A câmera vai pra trás. A câmera vai vir aqui pra trás, ó. O seu celular vem aqui atrás. Ele vai ficar aqui atrás da caixa. Ó. Ele vai ficar desse jeito. Eu vou erguer aqui. Pronto. Ó. Eu tô aqui. E ele vai dar um zoom aí na câmera. A câmera vai dar um zoom. E vai aproximar aqui no vidro. Chega mais pra trás. Só que você tá vendo que tá dando um reflexo ali do vidro, certo? Por que que tá dando reflexo? Porque aqui ela precisa tá escura. Então vamos tirar esse pedaço aqui que eu achei que a gente iria precisar. Mas não vamos precisar, não. Deixa eu tirar aqui o pedaço. Aqui. Isso aqui precisa ser assim. Cortado assim. Isso aqui você vai colocar em cima de uma mesa, em cima de um tripé, de alguma coisa que você tenha, entendeu? Aqui na frente vai ficar o celular deitado assim, refletindo aqui no vidro. Só que o meu ficou muito deitado, eu tenho que erguer mais esse vidro. Deixa eu erguer mais ele. E você vai regular de acordo com o seu aí, entendeu? Que você achar que fica melhor. No meu caso aqui eu vou precisar deixar o vidro mais em pé. Porque ele ficou muito deitado. Então o reflexo não tá batendo lá onde eu queria. Acho que é aqui, é. Aqui ele vai ficar bom. Aí. Vou colocar... Ops, é do outro lado. Aqui. Mas o fundamento, galera, é esse mesmo aí. Talvez você já até entendeu o que que era e nem precisa terminar todo o vídeo. Mas deixa já um like aí. Pronto. Agora sim, chega com o celular ali mais perto. Ó, vai entrar dentro da caixa. Pode pôr o celular mais bem próximo da caixa aí, ó. Aí ela vai dar o zoom. Minha câmera aqui, minha esposa, vai dar o zoom ali na tela. Que é pra fechar aqui, ó. Não, a câmera é aí, aí. No meio. Porque a câmera é no meio. A câmera do celular é no meio. Pronto. Aí, ó. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Baixa mais aqui. Que ele tá lá em cima. Aí. Deu? Aí, ó. Mais ou menos aqui assim. E ele ficaria aqui em cima. E o que que acontece? Aqui na tela tá sendo mostrado o texto aqui, ó. Deu? Eu vou tentar pegar outra câmera aqui e mostrar como é que vai ficar. Bem, pessoal. Então, tá aqui agora. Eu já montei aqui, ó. Essa câmera que tá filmando aqui é a que tá dentro do teleprompter, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês aqui na outra câmera que minha esposa tá filmando. Aqui, ó. Essa imagem que tá aparecendo aí do lado é a que vai aparecer agora. Essa aqui é a da webcam. Aqui é como que tá aqui, ó. Ó como é que está dentro aqui. Essa aqui é a visão que eu tenho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa é a minha visão aqui, tá? Então, eu coloquei ele em cima do meu tripézinho aqui. Mas você pode colocar onde você achar melhor, tá? Em cima do batente da sua janela. Você arruma um jeito de você colocar ele. A caixinha, né? E aqui dentro, ó. O que que aconteceu? Aqui, ó. Eu deixei aqui, ó. O celular. Aqui tá o meu celular, né? Com texto. O outro celular, ó. Aqui o texto aqui, tá? E ele reflete lá no vidro lá dentro. Por que que eu deixei aquela aba lá atrás, ó? Porque quando fecha lá atrás, ele fica escuro aqui dentro. E por isso que é interessante vocês pintarem tudo aqui por dentro de preto. Que com isso vai ficar o reflexo bem mais visível aqui dentro. Eu já fiz um outro que eu pintei todo de preto. Ficou muito bacana. Bem top. E eu também abri aqui na lateral. Eu abri um corte aqui na caixa. Aí, ó. Eu abri aqui um corte aqui. Pra poder passar o celular aqui dentro. Enfiar ele aqui dentro. E ele ficar fixo aqui. Dessa forma, ele vai aparecer lá dentro. Abri ali a tampinha. Ó. Como você tá vendo aí, ó. Aí dentro. Dessa forma aí, ó. O que acontece? O celular fica ali dentro. Quando eu fecho aqui. Fecha aí. Ó. Fechamos. Pronto. Aí volta aqui na frente aqui. Pra mostrar aqui na frente. Aí ele escurece lá dentro. Fazendo com que o reflexo aqui da tela. Fique melhor lá no vidro. Tá vendo? E assim eu posso fazer o vídeo gravando assim. Vou segurar a câmera aqui. Mas vou mudar pra câmera daqui da frente. Na hora que eu for gravar. Ó lá, ó. Viu? Aí o texto vai passando ali. E eu vou podendo ler o texto direto no vidro. Mas a câmera que tá do outro lado não vê esse texto. E essa é a magia do teleprompter. Quando você tá gravando. Aí você pode pôr tópicos ali. Você pode pôr um texto completo se você quiser. Tá? Então é dessa forma que fica bem bacana. E de longe você vai ficar mais ou menos aqui assim. Deixa eu pôr o triângulo da câmera aqui desse lado. Pra você ver como é mais ou menos que vai ficar. Aqui no caso, ó. Tá eu aqui. E lá o teleprompter. Então eu vou falar focado olhando pra lá. Aí desse jeito vai ficar mais bacana. Então galera. Agora eu vou ler o texto que tá aqui, ó. Vou dar um play aqui, ó. Não pode deixar fechado aí que eu vou ler aqui. Pronto. Aí, ó. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ó. Esse texto eu li todinho que tá passando aqui na frente da tela. Esse que é o legal do teleprompter. Você lê o que tá na frente da tela. E do outro lado a pessoa nem percebe que você tá lendo. Tá? Então galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Eu prometi que ia fazer esse vídeo do teleprompter. E não fiz. Mas agora eu terminei esse vídeo aqui pra vocês aí. Espero que possa ajudar na melhoria aí dos seus vídeos. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos... Ah, me segue no Instagram. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui.